Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona Agora vem Com a cejinha Vem, vem! Para a hora que ela tá no meu Deus Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Elas sabem do que eu tô falando Em frente aos neios Duas horas se arrumando Ah, 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 ah Vestido do lado Ela tá demais A noite passou E eu me resso Passou mais A chapada Batora, boca, cabelo vazio Já dormiu a chapada que o normal Deve ser usado Também mais um monte de bebinha Que o sol começa a terminar Chega a princesinha E sai mendiga Com o zapa lá de cima No começo da balada É a foto sem igual Mas a doida é Tá louca é Tá doida é Essa chapada Tá doidona Doidona Tá fechada Tá doida é Tá doida é Obrigado.